Bem-vindos ao canal Cruzeiro Sangue Azul, deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Bola para o torcedor do Cruzeiro, é uma semana especial sim, mesmo não tendo o time, o Bayern explicou ainda pouco nessa briga pelo G4, lamentavelmente mais um ano em que o Cruzeiro não chegou sequer próximo de estar nessa disputa do G4, mas o momento da semana é de planejamento e por que não celebrar, celebrar a história de um dos maiores jogadores da história recente do clube, que vai encerrar a carreira, na verdade já havia até encerrado no último jogo no Mineirão, mas foi convencido, claro, a ser homenageado pelo torcedor na próxima quinta-feira, e isso acontecerá no Mineirão. Estou falando de Rafael Sobbs, no auge dos seus 36 anos, ele vai se despedir do futebol, e obviamente por consequência do Cruzeiro, fazendo seu último jogo na quinta-feira. E pensando nisso, o Cruzeiro está fazendo aí uma grande convocação para o seu torcedor, com preço promocional, com carga máxima do Mineirão, para que a torcida celeste possa dar este último abraço no Rafael Sobbs. Está confirmado, vai para o jogo e vai se despedir. E certamente será também a despedida de muitos outros jogadores do Cruzeiro, entre eles do Ariel Cabral, também fez história no clube, participou de campanhas vitoriosas do Cruzeiro, num passado recente, não vai ficar para a próxima temporada, vai seguir a sua carreira em um outro clube, mas se despede do Cruzeiro. E outros jogadores, óbvio, aí sem o peso nem do Cabral, nem do Sobbs, mas que também talvez vão sentir, pela última vez, essa grande presença da torcida do Cruzeiro. Então você, torcedor, está com saudade, né, de estar no Mineirão cheio, de prestigiar o Cruzeirão, nesta encerramento aí de 2021, da temporada 2021, Atenção, torcedor do Cruzeiro já pode comprar bilhetes, o valor inicial de R$ 10,00, R$ 10,00, a partir de R$ 10,00, o torcedor do Cruzeiro pode prestigiar o Cruzeirão quinta-feira no Mineirão. Sócios poderão comprar até dois ingressos com desconto de 50%, hein, nos setores do amarelo inferior e também superior, além do vermelho superior e roxo superior. O Cruzeiro não abriu a carga ainda para o setor laranja, que vai ficar disponível, aquele outro setor oposto, onde fica a torcida celeste, caso haja demanda. Se a venda for dentro do esperado, se o torcedor, de fato, abraçar esse jogo de quinta-feira, aí esse setor também será aberto. Os sócios Platina, Prata e Ouro podem comprar até dois ingressos, além do seu próprio check-in, já tem o acesso garantido. E o sócio Bronze pode resgatar as entradas com o valor de R$ 10,00 ou a R$ 20,00. Também podem comprar dois ingressos. Quem não é sócio, você que não é sócio do Cruzeiro, você que não é sócio do futebol do Cruzeiro, pode comprar o seu ingresso a partir das 5 horas da tarde de hoje no site ingresso.cruzeiro.com.br. 11 horas e 46 minutos, comentarista Itatiaia Léo Figueiredo. Eu te acompanhava atentamente ontem na programação da Itatiaia, e você fez uma análise, da qual eu concordo muito, de que não dá para exigir, pedir, convocar o torcedor do Cruzeiro para esse jogo de quinta-feira. É um momento duro, difícil. Cruzeiro vai para o terceiro ano seguido disputando uma Série B. Mas dá para abrir uma exceção, talvez relembrar esse passado glorioso de Mineirão cheio, de sentir novamente a pulsação do torcedor celeste e homenagear Rafael Sobbs, como eu disse, pelo menos na minha opinião, dos maiores nomes aí da história recente do Cruzeiro. Léo Figueiredo, bom dia, amigo. Bom dia, Tiago. Olha, eu acho que sim, a torcida do Cruzeiro deve ir na quinta-feira por diversos motivos que não estão ali fora de campo. A capacidade de se indignar, a cobrança tem de permanecer, mas o torcedor ficou muito tempo longe do estádio, né, por causa da pandemia. E acho que o torcedor do Cruzeiro pode dar uma demonstração, inclusive para quem quer investir no clube, que o Cruzeiro sim está na Série B, mas que a grandeza do clube permanece intacta, né? Que o número de torcedores permanece intacto, e que torcedores que são vistos por investidores como consumidores. Isso, inclusive, valoriza mais o clube. Um jogo contra o Náutico, imagina para a hora que o Cruzeiro for fechar a sua parceria com um novo parceiro, a XP, for negociar o investidor. Olha, não valia nada, não tinha risco de cair, nem de subir, mesmo assim quase 60 mil pessoas no Mineirão. Isso é só a prova de como a marca do Cruzeiro é valiosa. Aliado a isso, Tiago, o amor pelo futebol, o amor pelo clube, o torcedor pode ir ao campo para se divertir, para rever os outros torcedores, aquela turma que você está acostumada a ver no Mineirão, para tomar uma cerveja antes do jogo, para curtir. Eu só espero que dentro de campo, os jogadores retribuam com um bom jogo, com mais vontade do que tiveram contra o Sampaio, com mais vontade do que tiveram contra o Vitória, para o torcedor do Cruzeiro ir lá fazer uma festa, que a turma dentro de campo também ajude, né, Tiago? Não tenha dúvida. Eu ia te fazer uma pergunta. O Milton Naves, quando me chamou, disse que eu entendo de bola, eu agradeci e acho que é exagero. Mas o Rafael Sobbs, aos 36 anos, campeão da Copa do Brasil por duas vezes com a camisa do Cruzeiro, campeão mineiro com o Cruzeiro, e aí vem Libertadores da América, duas Libertadores com o Internacional, Fluminense, campeão brasileiro com o Flusão, Seleção Brasileira tem uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008. É claro que é uma decisão muito pessoal, muito particular, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas não tinha lenha para queimar ainda não, Rafael Sobbs ou Léo Figueiredo? Ô, Tiago Reis, eu acho que não. Sendo bem sincero, eu acho que não, porque esse último ano do Sobbs não foi bom. O ano passado, quando ele voltou, ele ajudou muito o Cruzeiro. Ele entrou bem no time, ele é um cara tecnicamente acima da média, mas fisicamente esse ano ele já não conseguiu ajudar o Cruzeiro. Ele, talvez em determinados momentos ou para determinados jogos, ele poderia jogar alguns minutos, um segundo tempo para ajudar. A liderança dele é importante, num momento tão difícil que o Cruzeiro viveu e está vivendo, mas até mesmo pelo valor que custa o Rafael Sobbs, nesse momento o Cruzeiro não pode ter jogador caro. O Cruzeiro tem que enxugar a sua folha, porque ela vai aumentar ano que vem, com o tanto de acordo que tem que pagar. Então não, acho que foi bom enquanto durou. E um dia o profissional se cansa também, né? É, sem dúvida alguma. E acho que ele está em passo com isso. Acho que o Rafael Sobbs está parando, com certeza com uma condição financeira muito boa e com uma carreira muito bonita. Jogou em grandes clubes, conquistou muitos títulos. Está na hora dele virar uma página. E o Cruzeiro também. Não só com o Rafael Sobbs e o Thiago. Está na hora do Cruzeiro virar uma página com muita gente. Ah, vamos entrar nessa seara já já. Vê o Léo Figueiredo, 11 horas e 50 minutos. O Milton falou do profissional cansado, nem só no aspecto físico, né? A gente fala muito com jogadores e ex-jogadores. Pesa demais, concentração, uma cobrança, pressão. E convenhamos, né? O Rafael Sobbs, como profissional, já é altamente realizado dentro de campo e fora dele, também está com a vida resolvida. Então agora vai curtir a aposentadoria. Muito jovem ainda, 36 anos, boa pinta. Vai viver bem a vida o Rafael Sobbs. Toda a sorte do mundo para ele. Mas, na quinta-feira, quem sabe uma grande festa da torcida celeste para aplaudir o Rafael Sobbs. Como eu disse, duas Copas do Brasil, campeão mineiro. E ele é aquele ídolo, né? Aquele cara que cutuca o adversário, sempre com boas entrevistas. Deixou, sim, a sua marca na história do Cruzeiro. 11 horas e 50 minutos. Deixa eu dar uma dica para você agora. Empresário, meu amigo, minha amiga, você que tem aí a sua pizzaria, a sua hamburgueria. O delivery está bombando, né? Sempre importante aquele atendimento diferenciado. Aí, você abriu o seu estabelecimento, telefone tocando e o motoboy não chega. Aí não dá, né? Choveu, o cara não vai trabalhar. Não fique refém dessa situação. Eu tenho a solução. Você tem que conhecer a Copermap. A Copermap tem a solução de transporte para o seu delivery com inovação tecnológica, rapidez, segurança e, o melhor, com economia para o seu bolso. Não perca tempo. Chame a Copermap. 3267-6464. Anotou? 3267-6464. Eu disse Copermap. Solução de transporte para o seu delivery com inovação tecnológica, rapidez e segurança. 11 horas e 51 minutos. O Léo Figueiredo falou que o Rafael Sobbs é o primeiro a puxar a fila. O Ariel Cabral, eu diria que é o segundo. Também vai se despedir do Cruzeiro. O Fábio é o que tem permanência garantida para a próxima temporada. Alexandre Simões. 11 horas e 52 minutos. Amigo, você abriria esse leque para quem mais? Além dos jovens, né? Adriano, Vitor Leque. Mas da outra banda, o Quequê, por exemplo, que veio do Tombense, mereceria uma oportunidade para a próxima temporada? Mais alguém que você seguraria? O Rômulo? Ainda tem dois anos de contrato, Alexandre Simões. Cumpriria os dois anos? O projeto do Simões, presidente do Cruzeiro, para 2022. Alexandre, bom dia. Bom dia, Thiago. Olha só. O Cruzeiro precisa organizar, em primeiro lugar, Thiago, o seu sistema defensivo. Eu acho que a montagem de um time de futebol, ele começa de trás, pela defesa. Você tendo uma defesa sólida, você já consegue ter um pouco de estrutura de jogo. E o Cruzeiro tem um sistema defensivo desastroso, Thiago. A gente viu na partida contra o Vitória, acho que aquela turma toda que jogou, eu acho que aquele jogo ali tem que ser muito bem lembrado. Os zagueiros são muito ruins. Os laterais são muito ruins. O Cruzeiro é um time muito frágil nesse aspecto. Então, eu acho que, para pensar a temporada 2022, onde voltar à Série A vai ser, mais uma vez, o grande desafio, o Cruzeiro precisa, urgentemente, pensar numa nova estrutura defensiva. Agora, e aquela velha dificuldade, Thiago? Parece filme repetido, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas o Cruzeiro tem um transfer banho de 15 milhões de reais. Esse valor é quase a cota de TV do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito, muito, muito dinheiro para a realidade atual do Cruzeiro. Então, é uma situação complicada. Agora, sem dúvida nenhuma, Wanderlei Luxemburgo, essa aposta que ele fez nos jovens, e a gente não sabe nem se aposta ou necessidade, eu acho que é uma mistura das duas coisas, porque ele não podia inscrever atletas, né? Quando ele chegou ao Cruzeiro, o Cruzeiro já estava punido, sem condição de inscrever, de registrar jogadores. Mas, sem dúvida nenhuma, a saída é tentar aproveitar atletas jovens e tentar fazer um trabalho de captação competente. Você trazer jogadores que possam aparecer no Cruzeiro, e o Cruzeiro é uma grande marca, mesmo que na Série B, e fazer com que esses jogadores se valorizem e possam te dar um retorno financeiro. Não é fácil, principalmente pelo que a gente viu nas duas últimas temporadas. Por isso também, né, Tiago, se torna uma urgência o Cruzeiro pensar na sua diretoria de futebol. Trazer alguém que entenda realmente do assunto, Tiago. É, tudo isso se resume naquela palavrinha, né, Simões? Planejamento. Qual o planejamento do Cruzeiro para 2022? Nós vamos debater muito mais este assunto, ainda ao longo da programação. Cruzeiro encerrando essa temporada, provavelmente, né, a gente espera com uma grande festa, com uma grande presença da torcida. Aliás, homenagens, né, sendo preparadas para que o Cruzeirense possa fazer uma grande festa, não só para o Rafael Sobbs. A Máfia Azul vai fazer uma homenagem ao Pedro Lourenço, grande investidor do Cruzeiro, também nesta quinta-feira. Enfim, tem muita coisa para acontecer até a hora do jogo. Mas dos bastidores também, já muita coisa acontecendo nesses preparativos do Cruzeiro para a sequência. E qual time irá a campo, né? Quem o Cruzeiro levará a campo além do Rafael Sobbs e do Fábio? Esses dois já estão garantidos na partida, já que o Fábio é unanimidade, não preciso nem aqui dizer e questionar a permanência dele, já de contrato renovado, inclusive. E o Sobbs, o jogo é dele, é jogo de festa. O Luxemburgo não tem o Ellington, nem o Marcinho, que voltam de suspensão. O Thiago está suspenso, porém, volta o Marcelo Moreno para montar esta equipe. Tem também um balanço do Departamento Médico, mas isso eu vou deixar para quando voltarmos aqui no Rádio Esportes com mais do Cruzeiro. Atenção, hein? Torcida do Cruzeiro, venda de ingressos, preço promocional a partir de R$ 10,00 para você dar aquele abraço no Cruzeirão neste último compromisso do time em 2021. E quem sabe, se Deus quiser, começar a virar essa página destes últimos anos desastrosos na história do Cruzeiro para um 2022 bem melhor, bem melhor para toda a torcida celeste. Os jogadores do Cruzeiro voltam às atividades na tarde de hoje na Toca da Raposa 2, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo começa, então, a armar o time que vai a campo na saideira de 2021 contra o Náutico quinta-feira, oito da noite, jogo de despedida do Rafael Sobbs. Eu falei na minha primeira participação sobre um balanço médico, Milton, para este compromisso é que dois atacantes importantes do time do Cruzeiro estão sendo reavaliados, o Bruno José e o Vitor Leque, ambos com problemas no tornozelo. O Wellington Ney e Marcinho voltando de suspensão, Thiago fica de fora para cumprir o terceiro amarelo, Marcelo Moreno volta a ficar à disposição. Ingressos continuam sendo vendidos para os sócios, nesse momento a venda somente para o sócio na internet. O torcedor não sócio pode fazer aquisição do seu bilhete a partir das 5 horas da tarde, também através do site ingressos.cruzeiro.com.br. São detalhes, hein, do Cruzeirão. Aqui, Rádio Esportes, nesta segunda-feira, Thiago Reis o vídeo. Teste condensado, e aí a cabeça